Eu não me lembro um rato para amanhecer com todo o respeito pela sua posição com essa oportunidade para a Pápia. Mas o povo de Aruba tem uma oportunidade para amanhecer. E isso aí eu me lembro de respeitar. Agora eu me lembro de confiança que tem em sua pessoa, com o resultado, e não merecer confiança em ela. Eu me lembro para o Kiko, para fazer um processo de revés, não somente um processo de revés, completamente de revés. Eu me lembro de que você é o risco que tem que avisar de um par de dias. Mas fora de dias, você fica errado e forte. E fora de dias, você vai da imprensa e você vai acabar com o taxista. Não sei, mas é uma coisa mais malha. Por isso, você tem uma rabia do povo contra um grupo de cidadãos do país aqui, que você traz mais duras para o país, para o turismo, para trazer placa, para trazer pan, para a mesa de uma família. Não um dia, você vai ficar bom de um taxista. Você vai só sair e chamar para o cartel, praticamente sem vergonha. Isso aqui é isso aí. Você não explica ao povo que o taxista tem que trazer lei. A lei é uma lei que existe mais e mais. E por um motivo é uma maneira que está. Porque um taxista é um trabalho inseguro. E se você tem que mudar o mês, como você disse, você tem que ter mais oportunidade para vir um taxista, com tudo isso aí. Não tem outra maneira para você ir sobre isso aqui. Uma maneira que você vai sair de um país democrático, você está escutando para mim. Você sabe que o que você está fazendo roubamento de um par de dias. Um, não tem que ligar para você ir para mim. Você está ligado para mim. Você está ligado para mim. Você não pode negar com o churro na mesa. Se você está ligado em uma área de um, dois, três, quatro, dez, taxistas que não acumplam os acumplam. Você vai caminando para cá. Você não dá para queira. Você está ligado para uma situação correta, você está ligada para uma situação correta, com um grupo de um pequeno que tem que tem que fazer. Logicamente, nós temos que caminhar para cá. Nós temos que ter um registro, ter um registro, ter permissão para as pessoas que vão morrer com uma tendência do mesmo seno. Isso é o que eu suponho. Mas não é para sobra. Tem um grupo em Ancú. Para sospechar. Nós não somos culpáveis. Nós temos que castigar o resto. O seguinte passo. Nós temos uma reunião pública no Parlamento de Aruba. Nós temos fé e confiança com os representantes do povo. O povo aponta em Ancú. Está crítico. E tem um ponto real para estudar também o caso aqui. Detaladamente. Está aberto para sentir com Ancú. Agora tem uma explicação de minha banda. Eu quero que outra banda também não me entende. Então nós temos uma decisão. Então nós temos que fazer o que está no seu lugar. Está com o Parlamento de Aruba. A vice-ministra vai fazer o que está no seu lugar. Para mim. Trata-se a decisão que nós temos. Sem o grupo de taxistas. Mas não é possível. Então nós temos uma decisão nova. Depois. Como o pai do taxista. A vice-ministra vem de viajar. A gente não tem que enviar. O que é muito raro. Não tem que enviar. Mas braking vim de viajar. Mas a gente tem que enviar, o que está no seu lugar. Mas não tem que enviar. Em agronegó muito tempo. O que nós temos? Que é um problema. Porque, obviamente, está em cobertura. Se não é uma escuta a se não viajar. A gente tem um problema. Se eu não sienta e reunir. Mas eu faço um problema. O processo estava tão roubado, a decisão não está quadrada. Então, agora que eu me disse, eu disse que quentei a ferida da mesa, não se senta para apiar. Não se pinte mais a neta, mais com respeito, mas não é assim.